Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que muito bem. Vou passar para vocês aqui algumas novidades relacionadas aos pontos anatômicos no Orthogon Blender. Eu já preparei aqui a dinâmica do mole, como vocês podem ver. Então, quando eu movimentar um osso, o tecido mole vai reagir a essa movimentação. E eu vou posicionar rapidamente alguns pontos, sem cuidado, para posicionar no local certo, apenas para vocês verem o funcionamento. Inicialmente eu vou ocultar aqui o mole, depois eu vou reativar ele para que vocês possam ver. Beleza, então eu vou começar com uns pontos aqui na cabeça. Vou colocar assim aleatoriamente, só para vocês verem o funcionamento. Eu vou imaginar que é aqui, outro aqui e outro aqui, de qualquer jeito. Então, vocês foquem no seguinte, eu não coloquei todos os pontos. Se vocês lembrarem, na versão 2.78 era necessário colocar todos os pontos para poder fazer o parenteamento. E aqui ainda não está parenteado, eu vou selecionar e vou mover, vocês vão ver, não está parenteado. Então, eu movimenta aqui essa peça e os pontos permanecem nas posições originais. Vou pular aqui para alguns pontos da maxila, fazer a mesma coisa, clicar em qualquer lugar ali. Não precisa selecionar maxila. Vou até selecionar outra peça aqui, só para vocês verem. O objetivo aqui é só vocês verem que não é necessário selecionar nada. E também que não há necessidade de você colocar todos os pontos. Porque tem gente que vai fazer um tipo de abordagem que não utiliza todos os pontos. São muitos pontos, a gente criou aqui, são mais de 70 pontos disponíveis para o especialista colocar. Aqui eu vou colocar na mandíbula, alguns também, de qualquer jeito. Acho que já é o suficiente, tá? Não foram todos colocados, o importante é você ver isso. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pular direto para o soft tissue, que são os pontos do tecido mole. E vou habilitar, evidentemente, o tecido mole, para que vocês possam ver ele aqui. E aí eu vou colocar alguns pontos aqui também, só para... De qualquer jeito também, só para vocês verem o funcionamento. Bom, então vejam que eu coloquei alguns pontos aqui. E se eu tentar trabalhar o tecido mole, movimentando o osso, vocês vão ver que os pontos também vão ficar. Tanto ali nos ossos, quanto no tecido mole. Agora eu vou pegar e vou gerar o comando. É esse comando aqui, o parent points. Eu clico. Ele faz uma série de cálculos. Já aparece aqui, os cálculos sendo feitos. E agora sim, vamos ver se funcionou. Eu vou selecionar aqui, essa parte do crânio e vou movimentar. Olha lá, só ocultar aqui o tecido mole. Veja só, eu vou movimentar ali, os pontos acompanham. Vocês estão vendo que tem alguns pontos que estão acompanhando, orbitando objetos, são os pontos do tecido mole. Mesma coisa aqui, eu vou movimentar aqui, olha lá, os pontos do tecido mole, que interessante. Certo? Então, se eu pegar e habilitar ali o tecido mole, vocês vão ver que, ao movimentar o osso, ao movimentar o osso, olha ali, os pontos do tecido mole acompanham. Bom, vou pedir desculpa pela minha voz, eu estou me recuperando de uma gripe. E o objetivo aqui foi alcançado, que era mostrar para vocês as novidades relacionadas ao código. Evidente que, evidentemente, não estão corretos os pontos, era só para vocês verem o funcionamento. Eu não sou especialista, né? E vou deixar a cargo dos especialistas fazerem o posicionamento correto desses pontos aí. Beleza, pessoal? Bom, então, agradeço aí a atenção de todos. Vejam só ali, olha, fica bem didático o funcionamento. Olha ali, esse ponto aqui é o tecido mole. Veja só, estou movimentando aqui, olha. E ele está seguindo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham apreciado. Quero agradecer grandemente ao Dr. Richard Gravalos, por ter cedido o seu precioso tempo para ajudar a gente na composição de todos esses pontos aqui, em cima das necessidades dos especialistas. Obrigadão, Dr. Richard. E convido a todos que quiserem participar aí do desenvolvimento, enviando sugestões. Fiquem à vontade, é só entrar em contato com a nossa equipe. Beleza? Então, um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, pessoal.